Muito bem, alunos da turma 2001, vamos gravar um vídeo porque nós estamos fazendo uma revisão e eu estou pegando aquela parte de exponencial e logaritmo, tá? Depois nós vamos ver o restante. Então vamos ver aquela parte que vocês têm mais dificuldade. Eu vou ficar com essa parte, a professora vai começar com outra parte. Pegando a parte de funções, a parte de PA e PG, tá? Então deixa eu só ajustar agora a câmera aqui, para ficar mais nítido para vocês aí. Tá? Função exponencial. E o que é uma função exponencial? É toda, aqui, se você olhar o exemplo aqui, aqui eu tenho uma equação exponencial. Dentro de função existem as equações exponenciais. Nós vamos ver primeiro as equações exponenciais. O que é equação exponencial? É aquela potência cujo expoente tem letra 2 elevado a x, 2 elevado a x mais 1. Então toda função, toda equação cujo expoente tem a variável vai ser uma função exponencial ou uma equação exponencial. Nós vamos analisar primeiro as equações exponenciais. Para você ficar sabendo como resolver logaritmo, depois de função exponencial vem função logarítmica, você tem que saber a exponencial, senão você não vai saber resolver uma coisa e depende da outra. Vamos ver, como é que nós resolvemos a equação exponencial? 2 elevado a x é igual a 2.048. É porque você vai ter a base aqui, olha só, 2. A base daqui vai ter que ser 2. Se as bases forem iguais, eu anulo as bases, trabalho só com os expoentes. Então eu tenho que pegar aqui, não dá para fatorar, concorda? Mas aqui, o 2.048 fatorando, se você for fatorar lá, vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 1, 16, 32, 64, 128, não sei o que, não sei o que. Dá 2 elevado a 11. Repare que as duas bases ficarem iguais. Quando as duas bases ficam iguais, eu trabalho só com os expoentes. Então eu vou ficar com x igual a 11. Se eu pegar no lugar de x e colocar 11, 2 elevado a 11 vai dar exatamente 2.048. Então o x da questão mais exponencial é você fazer com que as bases se tornem iguais, para que você cancele as bases, trabalhe com os expoentes. É claro, nós estamos pegando as equações exponenciais mais simples aqui, para que a gente trabalhe com um pouco mais complexo, mas que não tenha dificuldade nenhuma. Olha no 2, 3 elevado a x é uma equação exponencial. Se a base o 3 não dá para fatorar aqui, concorda? Mas o 81 dá. Então eu tenho que fatorar de modo que aqui a base é 3, aqui também vai ter que ser 3. Então fatorando 81 vai dar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Você fatorando, você vai ter 3 à 4. Repare, por que está arriscado esse vermelho? Uma vez que as bases são iguais, cancelam o trabalho com os expoentes. x igual a 4. Se eu vou pegar o 4 e colocar 3 elevado a 4, vai dar exatamente 81. Exercício 3. 4 elevado a x é igual a 32. Repare uma coisa aqui. O 4 dá para fatorar, não dá? O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Então 4 é 2 ao quadrado elevado a x. Às vezes nós temos que fatorar os dois lados, porque aqui o 4 dá para fatorar. Então vai dar 4 é 2 ao quadrado, que é elevado a quem é a x. E o 5 fatorando é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. Fatorando 32 é 2 à quinta. Aqui eu tenho uma propriedade que chama-se potência de potência. Eu multiplico os expoentes. Então vai ficar 2, que é a base, 2 vezes x, 2x, igual a 2 elevado a quinta. As bases iguais cancelam. 2x igual a 5. x é igual, passo 2 para lá, dividindo x igual a 5 sobre 2. Terramo 4, exercício 4. 2 elevado a x mais 1 é igual a raiz quarta de 8. Nós vamos voltar a uma propriedade de radicais lá do nono ano. Ah, tem radical? Não tem problema nenhum não, pessoal. Reveu? 2 aqui não dá para fatorar. Para ficar 14 elevado a x mais 1. O 8 fatorando 8, radicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. É 2 ao cubo. Então eu tenho 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Ali ficou meio apagado, mas é 2 ao cubo aqui. Tá? Tem uma propriedade que diz o seguinte. Um radical eu posso transformar numa potência cujo expoente é uma fração. E toda potência cujo expoente é uma fração eu posso transformar num radical. Olha o que eu vou fazer aqui. 2x mais 1. O que eu faço aqui? O expoente do radicando. Eu vou transformar isso aqui numa potência cujo expoente é uma fração. O radicando é a base. Você pega o expoente do radicando, passa a ser o numerador, e o índice passa a ser o quê? O denominador. Ó, o radicando é a base. A parte do expoente de dentro, que é o expoente do radicando, é o numerador, e o índice é o denominador, sempre. Então, você ficou com as bases iguais. 2x mais 2 e 2, então vai ficar x mais 1 igual a 3 sobre 4. Aqui não tem nada, eu coloco 1. Você pode multiplicar em cruz, certo? Ou você, se quiser, pode achar o MMC. MMC entre 1 e 4 vai dar 4. 4 por 1 vai dar 4. 4 por 4 vai dar 1. Ou então você multiplica em cruz. A mesma coisa. Porque eu tenho a igualdade de duas frações. A igualdade de duas frações é uma proporção. Achei o mínimo, tanto faz. 4 vezes x mais 1 e 1 vezes 3, 3. Aplicando a propriedade distributiva. Tá? Aplicando aqui a propriedade distributiva. Então vai ficar 4 vezes x dá 4x. 4 vezes 1, 4 igual a 3. Passo 4 para lá. Então vai ficar 4x igual a 3 menos 4. 4x igual a sinais diferentes. Então o sinal do maior subtrair o maior do menor dá menos 1. x é igual a menos 1, 4. E aqui a questão 5 que eu tenho. 3, olha o expoente. O expoente é uma equação exponencial. O expoente é uma equação de segundo grau. Olha só, x ao quadrado menos x de menos 4. Ih, meu Deus, isso é um ferro, não é não. Olha só. O 3 não dá para fatorar. Concorda? 3 é por ele e pela unidade. Então repetir. Repetir o expoente. O 9 dá para fatorar. É a mesma coisa que 3 ao quadrado. Repare que as bases ficarem iguais. Eu vou trabalhar com os expoentes. x ao quadrado menos x menos 4 igual a quem? A 2. Mas toda equação de segundo grau é igualada a 0. Passa o 2 para cá. É mais 2, vai ficar menos 2. Então vai ficar x ao quadrado menos x menos 4 menos 2 menos 6 igual a 0. Como eu tenho a igual a 1, d igual a menos 1 e c igual a menos 6, eu tenho uma equação completa do segundo grau, eu vou achar por baixo, para eu achar delta, que é b ao quadrado menos 4 a c. Quem é b? Menos 1 menos 1 ao quadrado menos 4 da forma que multiplica a, que é 1, que multiplica a c, que é menos 6. Qualquer número elevado ao expoente de pai é positivo. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui vamos ver esse pedaço aqui, não erra no sinal, hein? Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, delta dá 25. Aí eu tenho menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos o valor de b, lembrando que o valor de b é menos 1, menos, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25. 2 vezes o valor de a, o valor de a é 1. Sinal negativo vai ser dentro do parênteses, troca o sinal de dentro do parênteses. Tá? Então vai ficar menos, menos, menos 1 dá mais 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5 sobre 2. 1 mais 5 dá 6, sobre 2 dá 3. 1 menos 5 dá menos 4, sobre 2 dá menos 2. 2. 2.